Michael iniciaria a manutenção do seu SEGA Genesis, então vou desmontar o aparelho e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem. O aparelho foi completamente desmontado e limpo. Ficou impecável. Os gabinetes bem bonitos. As blindagens estão perfeitas, sem oxidações. Somente a inferior tem um amassado aqui. Anticipador de calor. E agora farei a manutenção da placa. Iniciarei os procedimentos. Nela será feita a manutenção dos conectores do painel frontal e do painel traseiro. Restauração do slot. Manutenções da chave power e reset. Potenciômetro de volume. Troca de todos os capacitores eletrolíticos. Empresa dos contatos para remoção de oxidação. A placa possui alguns pontos que mostram que foi feito um reparo anteriormente na chave power. Iniciarei os procedimentos. E já volto com o próximo vídeo. Manutenções concluídas. Manutenções concluídas. A placa ficou linda. Foi completamente limpa. Removi toda a oxidação. O resultado foi excelente. O slot completamente limpo. Todos os terminais alinhados. Olha que linda que ela ficou. Olha que linda que ela ficou. O resultado foi muito bom. Os terminais dos conectores DB9 foram limpos e alinhados. Ficaram muito bonitos. Olha que uma placa ficou linda. O resultado foi excelente. A parte de trás. Olha que diferença. A serigrafia ficou bem clarinha. Agora é possível até ver a numeração dos componentes. Então agora vou montar. Primeira etapa da montagem. Olha que lindo. Todos os parafusos em seus devidos lugares. E agora vou colocar a blindagem. Mais uma etapa concluída. Todos os parafusos foram colocados. O suporte do SEGA CD está aqui. O parafuso com o lacre. Tudo certinho. Então agora vou fechar o aparelho. Iniciar os testes de funcionamento. Aparelho montado. Ficou impecável. Ficou impecável. Olha que lindo. Os conectores dos controles. A serigrafia. Tudo perfeito. Sem nenhuma mancha. E agora iniciar os testes de funcionamento. Equipamento conectado ao televisor. Através das entradas de vídeo composto e antena no canal 3. O sistema de cores é o NTSC. Iniciarei os testes de funcionamento utilizando o meu cartucho Street Fighter. Imagens e som estão perfeitos. No canal 3. Imagens e som também perfeitos. O resultado foi excelente. Tecla Reset. Funcionando perfeitamente. Agora o próximo cartucho. Imagens e som estão perfeitos. Agora no canal 3. Também. O resultado foi muito bom. Próximo cartucho. Próximo cartucho. Próximo cartucho. Próximo cartucho. Próximo cartucho. Start novamente. Direita. Esquerda. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Direita. Esquerda. Pause. Botão A. B. E C. Então é isso aí. O funcionamento ficou perfeito. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a conferência por ter deixado seu primeiro aparelho comigo. Um forte abraço. E fique com Deus. Até mais. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.